É um jogo de tabuleiro, começa a jogar você e seu marido e ri, ri, se diverte, se liberta, tá? Você vai ver que logo, logo vai aparecer uma pessoinha ali, vai pra lá, toma uma água e volta. Daqui a pouco ele vai lá e volta. Daqui a pouco ele tá lá. Por que vocês estão rindo? Daqui a pouco ele tá lá brincando. É assim que a gente tira adolescente de dentro do quarto. Não é proibindo a internet, viu? É com alegria. É um bom motivo pra ele sair do quarto se ele ver todo mundo rindo na sala.